Pessoal, vamos falar sobre a situação da Netflix, que pela primeira vez perdeu assinantes num trimestre, perdeu 200 mil assinantes num trimestre, e com isso a ação dela despencou. Vamos entender o que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida por John 27, astronauta e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que aconteceu aqui? A Netflix estava esperando, nesse primeiro trimestre de 2022, um aumento de 2,5 milhões de novos inscritos nos serviços dela, e ao contrário disso, teve uma pequena queda de 200 mil inscritos. Isso é um resultado ruim, principalmente porque ela colocou, já avisou nesse resultado, que ela espera que a queda continue nesse patamar nos próximos trimestres, ou seja, pequenas quedas. Qual que é a história aqui? O que está acontecendo aqui com a Netflix? Eu, sinceramente, acho impressionante o fato de, até o último trimestre, a Netflix está ganhando assinantes, porque a verdade é que o sistema de streaming ficou poluído ultimamente. Hoje você tem Disney+, tem HBO, tem não sei o que lá, não sei mais o que, Amazon Prime, tem um monte de serviços de streaming agora no mercado. Então, era de se esperar que, até, sei lá, 3, 4 anos atrás, a Netflix estava reinando absoluta no streaming, era de se esperar que, com a entrada de tantos concorrentes, que ela tivesse mais dificuldade de trazer mais gente. E isso, certamente, foi um dos aspectos que levou. O outro aspecto que ela levou é justamente a questão da Rússia. Ela tirou 700 mil consumidores russos numa tacada, só boicotando, tirando isso da Rússia. Fez muito bem. Aliás, vai ganhar minha assinatura de novo a Netflix por conta disso. Eu tinha saído da Netflix há alguns anos atrás por conta daquele filme da petista, Democracia, não sei o que lá, que ela ficava elogiando Dilma e Lula e coisa e tal. Eu saí naquela época por esse outro motivo que eu falo também. Isso é uma coisa que contou também com essa derrubada da Netflix, que é a questão da lacração. Quem lacra não lucra. E a verdade é, nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, ela já vinha perdendo clientes há mais tempo. Com esse negócio de lacração, ela já vinha perdendo clientes. É que ela compensava isso com outros países em que entravam novos clientes, principalmente na Ásia e na Rússia. Como a Rússia saiu fora, ela não teve esse fator. Então, se você parar para pensar, na verdade, ela ganhou 400 mil consumidores, né? Porque tirou 700 mil por um motivo excelente. Fez muito bem a Netflix. Vou voltar a assinar ela por conta disso, dela ter tirado, feito o boicote à Rússia. Fez muito bem. Então, no final das contas, não foi um resultado tão ruim assim, mas evidentemente quebrou a expectativa das pessoas. Todo mundo estava esperando que continuasse a crescer. E ela falou, olha, não crescemos e a tendência nos próximos meses é ainda dar uma queda, né? Além disso, ela colocou a questão da inflação, que está muito alta nos Estados Unidos. É um fato. Está sobrando, faltando dinheiro para o pessoal. Mas, no final das contas, ela ainda é a maior plataforma de streaming, né? Quando você vê aqui, no final das contas, as recomendações do pessoal, eles reduziram o preço, justamente porque reduziu a perspectiva de crescimento. Então, naturalmente, você tem a queda no preço. Lembra, a ação, você está comprando o futuro da empresa. Não interessa o que a empresa tem hoje. O que ela vale é o quanto ela vai crescer daqui para frente. Se ela não vai crescer mais, ou se ela vai crescer, pelo menos, no curto prazo, ela não vai crescer, isso é lógico que implica numa diminuição do valor da ação. Então, teve uma queda no valor da ação aqui, mas as recomendações ainda são, na maior parte, neutras. Ou seja, fica com a ação. Não vende, não. Espera um pouquinho, porque isso mais adiante não vai ser agora. A própria Netflix falou, nos próximos meses vai continuar num valor mais baixo, mas a tendência é ela recuperar isso no futuro, né? Então, enfim, adoraria dizer que isso aqui foi por conta da lacração que a Netflix, com temas esquerdistas e não sei o que lá, cheio de coisa esquerdista na programação. Olha só, quem lacra não lucra, não sei o que lá. Mas a verdade é que não foi só isso não, tá? Teve vários outros fatores aí, teve a guerra na Ucrânia, teve a questão das várias outras operadoras que fizeram um esforço muito grande para conquistar clientes ano passado, né? A Disney Plus, principalmente, tinha até, você ia na banca de jornal, tinha lá propaganda da Disney Plus para você comprar mercado livre. Qualquer banco, você entra no banco, tá lá, compra em Disney Plus. Fizeram um esforço de venda realmente absurdo a Disney Plus, que é outra lacradora também, né? Aliás, nesse mercado, a minha expectativa muito grande é com o Daily Wire, né? Que tenha os filmes de lá, que são realmente muito bacanas, realmente vale a pena ver. Enfim, aqui no Brasil, a gente tem a Brasil Paralelo também, que tem um monte de filmes legais, de repente, e documentários muito bons também. Quem sabe, mais dia menos dia, a Brasil Paralelo não resolve fazer um filme também, né? Fazer filme de ficção e coisa e tal. É uma coisa interessante para ter alguma coisa, algum material mais à direita um pouquinho. Não ficar só nessa coisa de tudo super esquerdista e coisa e tal, né? É muito curioso que o pessoal estava apostando nisso para conquistar o pessoal mais jovem e coisa e tal, mas eu não sei não, eu tenho a impressão de que não cola muito bem essa história deles não, né? Enfim, perdeu um bocado de valor de mercado, mas é isso daí, faz parte. Acho que está perfeitamente razoável, eles estão do lado certo da guerra, isso é muito importante. Vou voltar a assinar a Netflix. E isso é o contrário da Luísa Trajano também, que a Luísa Trajano que também lacrou pra caramba. E agora está só, meu amigo, perdendo lucro, né? Quem lacra não lucra, né? Cada vez mais cai o Magazine Luiza em função das lacrações esquerdistas dela, né? No caso da Netflix, teve outros fatores aí que influenciaram. No caso do Magazine Luiza, não. Teve a inflação, prejudicou todo mundo, mas prejudicou todo mundo. O fato dela estar perdendo muito valor, muita venda, é justamente porque é lacração mesmo. Eu não compro no Magazine Luiza. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.